Uma carta encontrada na jaqueta de Lázaro Barbosa, fugitivo que mobilizou policiais por 20 dias até ser morto, mostra que ele precisava de munição. Além disso, o caseiro da fazenda onde Lázaro teria se escondido não foi indiciado. Mesmo inocente, ele viu a vida virar de ponta cabeça. Muita coisa mudou na vida de Alain Reis, o caseiro da fazenda onde Lázaro Barbosa teria se escondido. Ele chegou a ser preso junto com o patrão, o fazendeiro Eumica Etano Evangelista, mas não foi indiciado. Com a repercussão do caso, Alain foi encontrado pelos pais, que não tinha notícias, havia 20 anos. Ao mesmo tempo, perdeu o emprego e hoje sobrevive de doações. Ainda está achando que eu estava cobertendo ainda. Mesmo sendo inocentado na justiça, mas tem gente que estava errada, não acho que estava errada ainda. O fazendeiro Eumica Etano foi denunciado pelo Ministério Público por ter ajudado na fuga de Lázaro. No celular dele, a polícia encontrou essa conversa. Ele está dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava. Eu deixei ele dormir lá essa noite. Amanhã cedo eu pego ele. Neste fim de semana, uma carta encontrada no bolso da jaqueta de Lázaro Barbosa foi divulgada pela polícia. No texto, ele escreve, já tive dois confrontos, estou zerado de munição. Arruma pra mim, vou te adiantar 500 reais. A polícia ainda não sabe para quem Lázaro iria mandar a carta, mas o documento só reforça a tese de que ele contava com uma rede de proteção durante os 20 dias de buscas. Teria até celular com acesso à internet. A suspeita é de que ele faria parte de uma quadrilha que age na região de Águas Lindas e contaria com a participação de fazendeiros, empresários e políticos.